Cuba espera que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mantenha os avanços nas relações que ambos os países alcançaram. Assim foi anunciado na quarta-feira após a quinta e última reunião da comissão bilateral. Na parte cubana, o país e o governo esperam que o novo governo dos Estados Unidos leve em conta os resultados que alcançamos não nos últimos 15 meses, desde que se criou a comissão bilateral, mas no que já são aproximadamente dois anos desde os anúncios realizados em 17 de dezembro de 2014 pelos presidentes dos dois países. Estados Unidos e Cuba restabeleceram relações em 20 de julho de 2015, mas Trump declarou que vai reverter o processo se não houver um acordo que beneficie mais seu país. Na reunião da comissão, Cuba reafirmou a vontade de continuar avançando na melhoria das relações, mas advertiu que fará isso respeitando as diferenças existentes e sem modificar os princípios de Cuba. A점 wantil Joker a maldade que a impeachment, chegam ao São Pauloозд OK. Por quê? à O que é isso?